Aqui no OpenMaker, a gente trabalha com o Linux do nosso computador, que é um sistema operacional de código aberto, também chamado de OpenSource. Mas o que é exatamente isso? OpenSource é um modelo de desenvolvimento de software livre e que possui licenças abertas para facilitar o acesso, a colaboração, o estudo. Por outro lado, também existem os sistemas operacionais de código fechado, como é, por exemplo, o Windows e o Mac. Nesses dois sistemas operacionais, as pessoas não têm total acesso ao código de programação, pois eles foram criados para comercialização. E o que é que faz o sistema operacional? O sistema operacional é aquele que faz o gerenciamento de prioridades e o uso de memórias entre o hardware e o software. O hardware são as peças eletrônicas do seu computador ou celular. E os softwares são os programas de computador ou também os aplicativos de celular. E como é que surgiu esse negócio de OpenSource? A gente pode dizer que o movimento OpenSource nada mais é que uma contra-resposta ao movimento Copyright, que surgiu em 1710 e foi inventado para proteger as obras dos criadores. Por exemplo, artistas, escritores e músicos. Então, quando alguém tem um Copyright, isso significa que todos os direitos estão reservados. E isso inclui atribuição ao autor da obra, reprodução, distribuição, comercialização e derivação da obra. E como é que o Copyright funciona hoje? Independente do fato de que você tenha feito um registro, se você publicou uma obra artística, científica ou literária, a lei diz que automaticamente ela já está sob Copyright. Mas então o Copyright é uma coisa boa? Uma vez que o Copyright tem restrições a respeito de cópia, modificações ou simplesmente acesso para estudo, surge então nos anos 70 o CopyLeft. Nessa década também surge o sistema operacional Unix, que é o precursor dos sistemas Linux e também do MacOS. Nos anos 80 surge o GNU, que é baseado no sistema Unix. E é ele quem traz o conceito de um software totalmente livre. No final da década surge o GPL, que é o General Public License, que traz o conceito de licenças públicas. E curiosamente é nessa época que o MS-DOS e o Windows se desenvolvem também como licenças fechadas. Surge nos anos 90 o sistema operacional GNU Linux. E é no final dessa década que surge o conceito de Open Source para a produção de softwares. Na década de 2000 são lançadas as licenças Creative Commons, que faz aquele contraponto com o Copyright. Ao invés de afirmar que todos os direitos estão reservados, a proposta é que somente alguns direitos estão reservados. Em 2008 surge o Android, que é usado em tablets e celulares e também foi baseado no Linux. E quantas derivações de Linux existem? A gente tem centenas de distribuições Linux. Por exemplo, o Debian gerou outras distribuições, como por exemplo o Ubuntu, que é o mais utilizado. Aqui no Open Maker a gente utiliza o Ubuntu Studio. Essa distribuição foi criada para o trabalho com multimídia, então ela possui baixa latência para que a gente possa fazer o trabalho em tempo real. E já vem com softwares Open Source pré-instalados, como Ardor, Blender, Gimp, Inkscape, entre outros. No próximo vídeo eu vou te mostrar como funcionam as licenças Creative Commons. Se você gostou desse conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Falou! Make it pengamémSI! Se você gostou do seu cara, refleti do seu fim! Tchau! 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 Tchau, mãe solely para a gente mais開a Caesar durante o mundo. menos de aula concert, membera扛 empacadura mentorship! Tchau! Tchau! Tchau!